Paz do Senhor Paz do Senhor, rapaz, igreja, menino Glória a Deus Ô, irmã Nunca mais foi na igreja Ô, Bresson, tudo bem, né? Ô, aleluia Deus proverá Mas depois eu vou aí tomar um cafezinho Paz do Senhor, irmã Jéssica Ô, coisa linda, ô, glória a Deus Ô, irmã Né, Paz do Senhor Paz do Senhor Paz do Senhor Paz do Senhor a mulher que ia na porta eu que sou que tu queria arrancar o cabelo que a mulher queria arrancar o seu cabelo porra mulher que é doida que é doida é de tu mesmo bonita a sua da facunda se enxerga bonita linda a filha não sabe quem é o pai é do teu marido é do teu macho que nem marido se não serve pra você por que você não pega seus picoas por que você não vai amarrar sozinha por que você não vai embora agora não é sua você pode só sair Então você pega e vai-se embora Você pega e vai-se embora Não se preocupe não É aqui que é a igreja, é? É aqui que é a igreja É aqui que é a igreja Para estar com bíblia, que grande é essa? O que foi, fofa? Está dando risada? De quê? Pois é, marque sua amiga aí que anda dentro da igreja Com a bíblia debaixo do braço Mas não deixa a vida dos outros Marca aí aquele povo que anda na igreja Ô glória, aleluia, mas não deixa a vida dos outros É 24 horas falando da sua vida Luz cunhabando na sua porta Falando dos seus filhos, falando da vizinhança Desce para a igreja aí na vida de Deus e mundo E tem um fudu se ela para para bater língua, bater boca Marca aí, marca ela, compartilha e marca Mas é para marcar com força Que é o que tem bem assim as crentinhas, viu? Fala logo Porque minha mãe era crente de verdade Mas existe umas crentes que só a Jeová da causa A mulher não aguenta ver um fudu aqui, ó Usa o ouvido, escutando Não aguenta ver uma coisa que bate com a língua Que crente é essa? O que é que está fazendo na igreja? Me diz Hã? Porque eu sou mais crente que você Eu falo logo Eu sou sincero Eu digo logo na lata Eu não mando o recado Eu falo Eu não dou direta Comigo é assim Povo que andam na igreja com a língua debaixo do braço Não procedeu Minha língua felina com o meu Hã? 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 Pelo amor de gore, Rita Rita Só andava na igreja Eu digo, eu desse jeito não dá Para andar na igreja Para ficar falando da vizinhança toda Rita parou de ir para a igreja Ela fez o certo Porque é assim ou não é, gente? Fala a verdade Comenta aí, marca aí Compartilha aí Oxe, olá ele E hoje eu estou desesperado Estou apavorado Hoje eu não estou bom E nem tenho previsão de melhora Hoje eu estou daquele jeito Do jeito que vocês sempre me conhecem Atacada tribulada E hoje eu estou desesperado 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 Obrigado.